Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Bordel de Luz, oh Tô pensando fora da casinha pra ver o que eu faço da minha vida pra ter você aqui comigo, disso eu tô decidido Cansei de buscar amor lá na rua, não vê que minha boca encaixa na tua, não vê que a gente tá perdendo tempo Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Bordel de Luz, oh 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 Tô pensando fora da casinha pra ver o que eu faço da minha vida pra ter você aqui comigo, disso eu tô decidido Cansei de buscar amor lá na rua, não vê que minha boca encaixa na tua, não vê que a gente tá perdendo tempo Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Porque você não vem ser dona da minha vida, ai, 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 ai Eu tô querendo aquele amor que fica, ai, 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 ai Mordeu de luxo Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba, acreditei Fez sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estarás, tu sem mim? Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Já falei Já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor Acabou Quem é fiel a mim Quem é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Eu já falei Sinto muito Acabou Acabou Não acabe comigo Eu sinto tanto a tua falta Eu te amo Tua boca, teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor Acabou Quem é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor Acabou Quem é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Eu já falei Sinto muito Acabou Acabou E onde estás, tu sem mim? Encontrei um novo amor Acabou Quem é fiel a mim Quem é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico E como eu fico E como eu fico Já falei Sinto muito Acabou 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 E onde estás, tu sem mim? Encontrei Encontrei um novo amor Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu fico Eu já falei Sinto muito Acabou 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 Mordeu de luxo Aqui o amor Acabou 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 O meu trabalho Você só me paga Que eu vou te satisfazer Ei, 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 cara Eu tô no mesmo endereço Aqui na mesma rua As duas horas da manhã Você tá saindo todo dia da sua casa Deixo sua esposa toda preocupada E vem atrás de mim pra me pagar Por amor de faixada Eu sou rapariga Sabe que eu sou voltida Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Saber que eu sou bandida Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Você tá saindo todo dia da sua casa Deixa sua esposa toda preocupada E vem atrás de mim pra me pagar Por amor de faixada Eu sou rapariga Eu sou rapariga Sabe que eu sou bandida Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Sabe que eu sou bandida Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Sabe que eu sou bandida Sabe que eu sou bandida Meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu dedo não precisa de mais um anel Prefiro meu pagamento em papel Prefiro meu pagamento em papel Sabe que eu sou bandida Te espero na minha cama Eu digo que te amo Mas você sabe que eu te engano Eu sou rapariga Eu sou rapariga Porque eu te puxou Eu já fiz e tudo Deixei os amigos, a noite e a palpa Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena Me dá uma chance Pra saber se não gosta primeiro É preciso provar Você pode tá deixando ir embora O grande amor da sua vida Já tentei, me esforcei Mas preciso ouvir de você Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer, tem que querer Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bisnaba a vida está grande Aqui no meu portão Eu já fiz e tudo Deixei os amigos, a noite e a palpa Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena Me dá, me dá uma chance Pra saber se não gosta primeiro É preciso provar Você pode tá deixando ir embora O grande amor da sua vida Já tentei, me esforcei Preciso ouvir de você Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer, tem que querer Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bisnaba a vida está grande Aqui no meu portão Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Se você não quer, tem que querer Eu não vou insistir nisso não Se vai ficar comigo ou não Não penso que você é a única opção Enquanto bisnaba a vida está grande Aqui no meu portão Morneu de luxo Aqui o amor acontece Se surgir o boato Que eu tô com você É que eu tô espalhando amor Pra cidade inteira Como guardar o segredo Que o coração deixa escapar sem querer Num olhar já me entrega Você esconde a verdade Nunca fala nada Se perguntarem se eu tô com você O que vai dizer o que vai dizer Será que tem coragem de contar pro mundo? Seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder? Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo? Seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder? Eu tô, eu não tô Eu tô, eu não tô Como guardar o segredo Que o coração deixa escapar sem querer Num olhar já me entrega Num olhar já me entrega Você esconde a verdade Nunca fala nada Se perguntarem se eu tô com você O que vai dizer? Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder? Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder? Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo Mudar de assunto E aí o que vai responder? Eu tô, eu não tô Será que tem coragem de contar pro mundo? Ou seu coração vai ficar mudo Mordel de luxo Aqui, o amor acontece Já conheci vários beijos Já me ulti muitas vezes Já tive amor este fim de semana Uns bons de papo Outros de cama Já tive amor E nem saiu na foto Totalmente sem foco Já procurei Não encontrei Amor gostoso É só você que tem Amor gostoso É só você que tem Já procurei Não encontrei Amor gostoso É só você que tem 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 Já procurei Não encontrei Não encontrei Não encontrei Amor gostoso Amor gostoso É só você que tem Amor gostoso É só você que tem Amor gostoso É só você que tem Amor gostoso 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 Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim Que vai se congelando com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Que pode até morrer infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim A saudade bateu Eu sei que vai chorar em minha porta A distância doeu Você vai implorar o meu amor de volta Já era perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim Quero ver você sem mim Quero ver você sem mim Motel de luxo Aqui o amor acontece Será que sou eu que não presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver que alguns defeitos Só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Mordeu de luxo Aqui o amor acontece Será que sou eu que não presto? Ou é você que já perdeu todo o interesse em mim? Se for o caso então tá certo Só não me olha com esse olhar de pena assim Tá me enchendo de defeitos Os que eu já tenho não bastou pra me deixar Cuidado que na busca de alguém perfeito Você pode errar Você vai ver que alguns defeitos Só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver que eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver que alguns defeitos Só um montão de endereço Só um montão de endereço Só se escondem no começo Você vai ver que saiu daqui por nada Pra enjoar de outro cara E depois fazer o mesmo Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Você vai ver e torcer Pra eu ainda te amar do mesmo jeito Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Pra que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Um bordel de luz A gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas se quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra passar o mundo Eu não te julgo Mas já julgando Sua atitude não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu beijo em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Guarda, roda e para em mim de novo Guarda, roda e para em mim de novo Guarda, roda e para em mim de novo A gente tinha tudo Eu não te julgo que precisava pra dar certo Mas você quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo Mas já julgando Sua atitude não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu beijo em mim Depois saiu jogando Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem É até melhor você sair ficando com um e com o outro Não é que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Bordeu de luxo Bordeu de luxo Aqui o amor acontece Normal Quando toco no seu nome eu mudo de assunto Respondo ignorante não, a gente não tá junto É vindo de andalhão do galho escandei com você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato mexendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber E os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato mexendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber Eu não sei responder Eu só fico pudo porque o povo acha que nasce grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tombo e os tombo que eu levo e ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você 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 Deixa eu fingir que tá tudo bem Você já tá de boa, por fora eu tô também Mas por dentro não Tô juntando os pedaços do meu coração E é sorriso no rosto, é saudade no peito Eu tô até bebendo, mas não faz mais efeito O que é que eu faço agora? Tá caindo cisco no meu olho a cada minha hora Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que inverno chegou no meu coração Mordeu de luxo, aqui o amor acontece E é sorriso no rosto, é saudade no peito Tô até bebendo, mas não faz mais efeito O que é que eu faço agora? Tá caindo cisco no meu olho a cada minha hora Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Eu não tô chorando não É que inverno chegou no meu olho com chuva e trovão Tô chorando não É que os olhos refletem o que tem no coração Bordeu de luxo, aqui o amor acontece Bordeu de luxo, aqui o amor acontece Meu amor Me desculpa se eu vacilei te deixei e parte Tô deitado pensando em você, não consigo dormir Tô sentindo a sua falta Eu errei E a gente brigou e com a bela hoje sem pensar Mas nenhuma mulher é capaz de ocupar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que me traiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher E depois que me traiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que você quer A casa caiu A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Bordeu de luxo, aqui o amor acontece Meu amor Meu amor Me desculpa se eu vacilei te deixei e parte Tô deitado pensando em você, não consigo dormir Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Eu errei E a gente brigou e com a bela hoje sem pensar Mais nenhuma mulher Mais nenhuma mulher é capaz de ocupar seu lugar Tô sentindo a sua falta E depois que me traiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher E depois que me traiu A ficha caiu E viu que só eu faz do jeito que você quer A casa caiu Vai pra puta que pariu Você acabou de perder sua mulher Acabou Não acabou não Acabou Não acabou não